Bom gente, agora nós vamos ouvir o secretário do meio ambiente de Três Lagoas, o Toniel Fernandes, que vai fazer uma avaliação dos trabalhos realizados pela Secretaria neste ano de 2020. Nós fizemos o máximo, eu fiquei um período de sete meses afastado da Secretaria, mas a Secretaria continuou com o nosso planejamento de 2019 para 2020. Conseguimos a implantação e reformas de alguns departamentos nossos, como o Vivero Municipal, nós conseguimos organizar a Lagoa Maior, esse ano nós não tivemos atropelamento de capivara, é percebível. Nós conseguimos mudar a Secretaria de Meio Ambiente, que era no prédio do Herpe, para um ponto novo aqui na Munir Tomé, 949, numa área central, para facilitar mais o atendimento, deslocamento das pessoas, a mobilidade também. E foi um ano atípico, né, Ana? Nós tivemos essa pandemia que interferiu muito, nós tivemos afastamento de alguns servidores também, que estava no grupo de risco. Mas, resumindo, eu acho que a Secretaria, ela trabalhou bastante, nós fiscalizamos bastante, atendemos muito a sociedade e queremos fechar o ano de 2020, já iniciando projetos para 2021, para mim ou para um próximo secretário que vai assumir em 2021, entendendo que o setor público tem, por finalidade, ajudar a sociedade, não complicar a vida dela. Então, esse foi o meu objetivo. Desde 2018, nós temos feito esse trabalho para aproximar o poder público da nossa população. O que o senhor destacaria, secretário, como relevante nesse ano, além da fiscalização, que o senhor já falou, de todo esse trabalho? Qual foi um ponto positivo também nesse ano na pasta? Eu acho que foram vários. Esses projetos de arborização nosso em áreas públicas, eu acho que foi bem interessante. A revitalização da Segunda Lagoa, só ali foi plantada mais de 7 mil árvores, com a limpeza daquela região também, os moradores dali sofriam muito com o descarte, de qualquer maneira, naquela região, o nosso viveiro municipal também, o agronegócio, com as patrulhas mecanizadas, atendemos mais do que havíamos atendido em 2018. Enfim, acho que foram vários tópicos dentro da Secretaria que marcou esse 2020 para nós. E para 2021, secretário, o que já tem de previsto? Nós vamos continuar esse trabalho, é bem provável que haja, sim, algumas alterações nas secretarias ou nas secretarias da gestão Ângelo Guerreiro. O Guerreiro, com certeza, ele vai quebrar esse paradigma que a reeleição, o gestor trabalha menos do que a primeira gestão. O Guerreiro deve trabalhar mais nessa reeleição do que na primeira, isso é óbvio. A gente vê isso nos olhos dele. O Guerreiro levanta às 4 horas da manhã e não tem hora para terminar. E é muito provável que as secretarias vão continuar nesse mesmo batidão com o único objetivo de ver uma Três Lagoas diferente, uma Três Lagoas melhor.